Meu Deus, parece que nessa aventura vocês vão descobrir o porquê o filho do Homem-Aranha é tão incrível! Fica no vídeo até o final pra descobrir essa incrivibilidade! Hã? Hum? Hã? 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 Uau! Uau! Hã? Uau! Papai! Parece que elas estão sabotando! Peraí que eu tive uma ideia, filho! Qual, papai? Toma! Ai! Não, papai, eu sou incrível! Eu sou o incrível filho do Homem-Aranha! Hã? Você nem caiu! Você caiu de propósito depois, seu mentiroso! Hã? Hã? Porque eu sou seu incrível filho e eu faço o que você faz! Olha só! Hã? Filho, você é muito incrível! O incrível filho do Homem-Aranha! Hã? Pronto, pronto, pronto! Papai, me esconde! Não tem ninguém no carro! Filho, o que você tá fazendo? A gente tem que espionar essas duas vilães! Eu tô ouvindo o que elas estão falando, papai! E o que elas estão falando? Passa pra mim! Pelo Walkie Talk! Eu vou passar pra... Walkie Talk! Yes, 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 yes! Yes! A gente vai conseguir pegar esse carro, amiga! Vou fazer uma ligação direta e ele vai ser nosso! Yes, yes! Meu Deus, filho! Escutou, papai? Escutei! Ela tá... Ela tá muito feliz que elas vão conseguir roubar o carro! Ela tá vibrando porque ela vai roubar o carro! Papai, eu já sei o que eu vou fazer! Tive uma ideia! Já que você é tão incrível, simplesmente arromba a porta do carro pelo seu lado e sai dirigindo ele fugindo dessas malucas! Ai, é só que elas não viram? Quebrei o vidro! Vai, filho, vai, filho, vai, filho! Vai, vai! Liga, 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 liga! Papai, a ligação direta é que você não está... Tô aqui, tô aqui, filho! Vem, 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 vem aqui! Sai daqui, lobisgonhas! Uhul! Entra, 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 entra... Vai, 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 vai! Uhul! Pegamos o carro dela e eu sou o incrível bebê-aranha! O incrível filho do Homem-Aranha! Exato! Nossa, filho, cada dia que passa o papai fica mais orgulhoso de você! Você se torna cada vez mais um homenzinho! Ah, eu sou um homenzinho! Cuidado num carinho aí que essa porta tá dentro, hein! Sim, filho, agora que eu tô jogando um RP muito realista... Cuidado aí, também! Eu tô percebendo os mínimos detalhes, tá vendo aí? Ah! 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 Olha, filho, eu caí em pé pra fora do carro! Preto e branco! Olha só! Aqui! Vou fazer de novo! Cuidado pelo... Faz, faz de novo aí! Ah! Não, papai! Não, tá aqui! De incrível você não tem nada, moleque! Agora, olha só a trollagem que eu vou fazer com você! Ah! 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 Cuspiu na minha cara, garoto esperrente! Perfeito! Bom, vou estacionar o meu carro aqui, e aí eu posso consertar a minha porta sem aquela criança enchendo o meu saco de tão incrível que ele é! Aqui, vou me deitar e eu vou consertar aqui essa parte do meu carro! Aqui, tô consertando aqui... Tô no meio do mato! Tem um caminhão cegonha ali! Eu já sei o que eu vou fazer! Ah! Ainda bem que esse caminhão não funciona! Ah! Aqui! Ah! Pera aí! Vou botar aqui... Uma moto! Ele adora moto! Yes! Eu adoro moto! Uhul! Yes! O papai fugiu e nem viu que eu peguei o carro! Hã? Toma, seu louquinho! Bebe aranha! Não! Volte aqui, seu pirralho! Devolva o meu carro clássico! Eu sei que sou! Esse carro clássico vale muito mais que dinheiro! Não, filho! Eu quero colocar esse carro clássico em minha super coleção de clássicos! Devolva o meu carro! Devolva o meu carro! Eu sou o incrível seu filho e eu nunca vou devolver! Para, para! Ai! Não, não, não! Pera aí! Calma aí! Você tá assistindo o vídeo até aqui e ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar para esse vídeo louco! Eu tô dirigindo pelo... Pelo espectante! Pera aí, pera aí! Headed Redemption por aqui! É um easter egg! Aqui tá mandando você montar em uma vaca e cavalgá-la? Adoro cavalgar, papai! Vamos montar na vaca! Pera aí! Ai, filho! Olha! Uma vaquinha! Uma vaquinha leiteira! Eu não consigo montar na vaca! Eu consigo! Como? Montando! Meu Deus! Meu Deus! É! Será que ela não anda? Pronto! Desci nela, papai! Meu Deus! Ela quase me atacou! Nossa, filha! Essa vaca é muito feiosa, cara! Cara! É, papai! Ela é uma vaca com touro porque ela tem chifre! Papai! Corre! Corre! Tomei! Tomei a vaca! Corre! 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 Não, a galera do Greenpeace vai te denunciar, filho! Ah, eu sou o incrível bebê Homem-Aranha! O filho da aranha! Ninguém vai falar... A medidinha! Filho, você está ficando muito prepotente, achando que você é o cara mais incrível do mundo! Aquele cara arranhou o seu carro! Pega! Pega! Corre, papai! Corre! 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 Eu não perdi ele de vista pra ele não desespawnar! Vai! Ai, ai, ai! Vai, papai! Mete! 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 Mete a corrida atrás dele! Mete em marcha, filho! Mete em marcha! Te amo, Falcão! Eu vou... Passar pelo quebra-mola! Não, não, não! Rapaz do céu! Pega ele, papai! Acelera essa jorça! Eu estou acelerando, no RP não tem nitro, filho! Estou gastando... Toma! Nossa, toma! Matei já, matei! Caiu com a cara no volante! Filho, agora eu estou muito feliz porque nós temos dois carros clássicos! Ah, não! Mas esse aqui não pode ser, papai! Vamos tunar eles e aí a gente vai poder apostar uma super corrida para ver se você é realmente incrível! Com certeza! Sai daqui, presunto! Deixa eu reformar o meu e você reforma o seu aqui! Tá bom! E a gente está com o carro tunado, filho, para apostar a corrida! E eu consigo levar um monte de coisa em cima! Bagulheira para a viagem! Tá, esses carros não são bons em off-road, então nós vamos ter que apostar a nossa disputa na rua! Yes, papai! Sem nitro, né? Sem nitro, filho! Pode ser? Pode! 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, vai! Yes! Corre! O bom do nitro aqui, você tem que ter cautela para não sair de traseira com essas bacinhas! É, com essas bacinhas! Volta aqui, seu carvão! Eu não consegui virar a culpa, filho! Ah, papai! Ah, papai! Ah, o herói caiu de pé! Droga, filho! Eu me quebrei, eu me quebrei! Ai, papai! Ai, não! Não manda aparecer aqui perto de você! Levanta, levanta, levanta! Papai, uma cobra te mordeu? Não, papai, sai de dentro da terra! Eu estou vendo a luz! Não, papai, não vá pra ela! Papai, se você for pra ela, você vai com Jesus! Você não merece ir com Jesus agora, porque você é muito novo! Filho, obrigado por todos os momentos, mas o papai sofreu um acidente grave! Eu estou com a luta! Você é o homem-aranha! Coloca o trá-pete, levanta! Filho, você é o incrível filho do Homem-Aranha! Então agora, você deve ser o meu sucessor e levar o nome do Spider-Man a outro patamar! Você é incrível, filho! Não, papai, você é muito incrível! Eu vou passar o nosso nome pra frente! Calma, filho! Vai pra onde, meu irmão? Nascendo! Não soube pra luz! Nascendo! Meu pai! Meu pai foi embora e agora eu vou me der louco! Peguei meu... Filho do Spider-Man! Filho do Spider-Man! Vem curtir aqui! Não dá pra namorar! Fim de ano tá chegado! Eu vou revoar! Não dá pra namorar! Não dá pra namorar! Fim de ano tá chegado! Eu vou revoar! Tchau, galera! É isso aí! É isso aí!